Oi gurias maças do time aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de PES 2017 mais novidades aí sobre Pro Evolution Soccer 2017 gurizada e eu venho trazer pra vocês que é uma lista muito importante aí né pra quem literalmente se importa com isso né cara mas eu acho que é uma coisa pra gente já dar uma sacada de como que tá o PES aí e como que foi o PES na E3 aí eu fiz pra vocês as análises aí, coloquei várias imagens mas todo o conteúdo que saiu até agora eu coloquei pra vocês é uma notícia muito boa né eu tava aqui no Twitter né deixa eu mostrar pra vocês aqui eu tava aqui no Twitter do PES, do Pro Evolution Soccer né o oficial PES então pra quem não segue o pessoal no Twitter e quer saber das novidades pode seguir os caras aqui ó tem mais de 220 mil seguidores aqui beleza? então bacana pra caramba também tem o Adam aqui se vocês quiserem seguir e tudo mais e aqui ó o Pro Evolution ele foi nomeado né pra concorrer aqui né aos melhores jogos né de esportes ou pra os melhores jogos da E3 no caso ele concorreria no gênero de esportes né e isso aqui tá aqui ó na Hardcore Game né então aqui foram os jogos indie que foram que estão aqui concorrendo os outros que estão concorrendo aqui nessa categoria enfim então tem todas as categorias aqui e todos os jogos estão aqui né beleza isso aqui foram os nomeados e saiu aí cara que o PES pela primeira vez né o PES ele tinha ganho vários prêmios na E3 mas ele nunca ganhou esse prêmio aqui e dessa vez foi a primeira vez que ele ganhou aqui ó então acabou de sair aqui os melhores jogos da E3 né que foram aí no geral melhor jogo no no quesito aí na plataforma né na plataforma não cara mas putz me fugiu a palavra agora cara no melhor no no melhor gênero no melhor gênero aí então dá pra sacar aqui que vocês ó se a gente for perceber aqui foram os melhores jogos né como eu mostrei pra vocês o melhor shooter né o melhor jogo de tiro foi o Infinity Warfare e o melhor game de esporte aqui foi o Pro Evolution Soccer 2017 e esse prêmio aqui vocês podem estar dando um lado depois pode dar uma traduzida e tudo mais e tal e aqui foi os outros os outros jogos aqui multiplataforma e tudo mais uma coisa que eu fiquei meio estranho aqui apesar do PES ter sido o melhor aqui um jogo de esporte foi o Infinity Warfare que ganhou cara como o melhor jogo aqui o Battlefield não tava na E3 cara muito estranho isso né cara muito estranho muito estranho o Battlefield 1 né pra mim é mano é de longe muito melhor do que o Call of Duty desse ano né mas enfim estranho estranho cara mas o que importa é que o PES ganhou pra primeira vez né esse prêmio e isso não muda nada tá ligado isso é uma informação que você pode criar um hypezinho a mais do jogo aí porque as pessoas que jogaram realmente falaram muito bem do jogo né e eu quero deixar um bônus pra vocês aqui além dessa notícia né que o PES foi o melhor jogo da E3 aí no seu gênero né de esportes de futebol e tudo mais então ele foi o melhor dentro daqueles todos aqueles jogos que estavam lá ele foi o melhor o melhor não é a questão de muitas vezes não é a questão de ser melhor do que os outros é a questão de mostrar mais evolução do que os outros entendeu então vamos supor se o game evoluiu muito de um ano pro outro geralmente os caras dão esse prêmio o jogo parece realmente muito bom então você vai acrescentando ali essas características né de evolução e aí cria esse hype e os caras realmente aí valorizam isso né que o game evoluiu muito de um ano pro outro né e trouxe muitas novidades e isso parece que realmente o game seja tipo uma surpresa assim né pras pessoas e realmente o pessoal vota porque fica impressionado com as coisas novas que o game traz né então é isso aí o PES eleito aqui se vocês quiserem conferir isso aqui também tudo aqui e uma coisa interessante tem um vídeo de dois maluquinhos aqui cara que eles vão esses dois rapazes aqui ó o canal deles tem 800 mil inscritos né cara e eles mostram basicamente o dia de eles saindo de casa tal aqui na piscina tal de casa e eles indo testar o Pro Evolution aqui cara o engraçado é que tem alguns trechos aqui você consegue ver uns trechos de gameplay cara enfim eu vou deixar ó tá vendo aqui ó eu pausei o vídeo aqui nessa parte então tá vendo aqui ó e vai passando aqui e depois tem uma entrevista com entrevista é bom né velho tem uma entrevista aqui com o Adam também entendeu aqui ó onde eu tô clicando aqui ó não vou soltar o play mas tem uma entrevista com o Adam você pode clicar aqui e colocar a legenda nossa essa parte do Adam ficou engraçada pra caramba né velho então aí enfim você pode ver alguns trechos aqui tem muita coisa aqui eles estão daquele stand onde foi testado o game eles falam muitas coisas aqui do que eles gostaram e tudo mais blá 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 muito interessante esse vídeo cara vou deixar vocês assistirem aí tomara que vocês assistam e curtam o vídeo aí sei lá se vocês curtirem realmente né mas é bacana ver isso aqui e aqui tem mais uma entrevista do André o André Bonzoni aqui na IGN Brasil saiu hoje essa entrevista também então eu vou deixar aqui pra vocês também ele falando sobre alguma coisa inclusive o cara aqui da IGN aqui o Gustavo que testou falou algumas coisas e o André aqui também complementou então tem aqui outras imagens do estúdio e tudo mais beleza então eu reuni todas as informações nesse vídeo agora que o PS também ganhou o melhor jogo de esporte da E3 primeira vez que ele ganhou isso aqui então eu vou deixar tudo nesse vídeo pra vocês assistam os vídeos lá vejam as informações lá o que vocês gostaram o que vocês acham de alguns trechinhos de gameplay ver se conseguiram ver alguma coisa né enfim posta aí os comentários no canal o que vocês estão esperando assim que fizer a pré-venda do PS eu já vou comprar já eu vou tentar dar uma chance logo de pré-venda saiu a pré-venda já vou trazer já vou fazer já vou comprar o FIFA ainda não comprei né o FIFA já tem a pré-venda né o FIFA está bem caro pra PC então eu estou segurando aí pra ver como que vai sair as outras coisas do FIFA também eu não fiquei muito animado com os últimos gameplays não mas vamos aguardar mais um pouquinho aí inclusive também o do PS a gente tem que jogar as demos o que vira agora é demo quando sair a demo eu vou trazer aqui no canal as demos a gente vai analisar a demo vai jogar muito eu vou jogar muito a demo e vou passar um feedback pra vocês aí se realmente vai valer a pena você comprar pelo valor cheio logo de lançamento ou esperar um pouquinho o valor abaixar aí pra você não torrar tanto seu dinheiro aí em um jogo que realmente tem alguns defeitos ainda defeitos sempre vai ter mas se tiver muitos defeitos aí a gente já dá uma analisada aí beleza curiosada? não esquece daquele like aquele favorito muito obrigado por tudo mano já já a gente tá chegando aos 20 mil inscritos mano vocês são foda demais cara o canal tá crescendo muito esses tempos aí muito obrigado mesmo do fundo do coração vou ficar nessa aqui mano outra coisa amanhã vai sair um vídeo de manhã da Master League do São Paulo velho é a final da Libertadores mano vocês tem que assistir esse vídeo umas 10 vezes aconteceu um bagulho insano cara insano eu não sei explicar o que aconteceu naquele vídeo cara o meu vídeo já tá pronto pra sair amanhã mano foi muito essa final de Libertadores foi a final mais emocionante da vida da história de toda a Libertadores cara vocês precisam ver isso aí mano deu um bug louco lá mano vocês precisam ver bom vou ficar nessa daí não esqueçam de ver então esse vídeo amanhã muito obrigado por tudo abração fui life is good tchau 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 tchau